Olá galera, tudo bem? Vamos para a questão 2, agente de combate de endemias, conhecimentos específicos. Bora lá, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, temos a questão 1, tá? Vamos fazer várias questões aí no decorrer dos dias, para você ficar craque e ir bem na prova sua de agente de endemias, beleza? Vamos lá, em relação ao Aedes aegypti, analise. Então aqui nós temos 3 acertativas que dizem a respeito do que? Aedes aegypti, então você tem que ter esse conhecimento. Estamos tratando agora do mosquito, tá? Na questão anterior tratamos sobre o vírus da dengue, agora sobre as características do mosquito, beleza? Vamos lá, acertativa 1. Costuma picar nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde, evitando o sol forte, mas mesmo nas horas quentes ele pode atacar a sombra dentro ou fora de casa. É característica do mosquito? Sim, é característica. Ele costuma ser bem de manhã ou finalzinho da tarde, tá? É a hora onde você pode até perceber. Característica também de outros mosquitos, eles estarem mais soltos, né? Eles não gostam muito de calor, né? Eles têm fotofobia. Então, é característica, sim. Mas também é importante notar, e foi feita essa observação nessa primeira acertativa, de que mesmo nas horas mais quentes, na sombra pode picar. Sim, isso é uma verdade, tá? Então, a primeira acertativa, ela está correta. 2. Mede menos de 1 centímetro, tem aparência inofensiva, cor café ou preta e listras brancas no corpo e nas pernas. É característica do mosquito da dengue? É, é característica, gente. Ele mede menos de 1 centímetro, ele é pequenininho. Então, a gente que está na saúde pública aí há um tempo, é até engraçado falar que ele parece inofensivo. Eu olho pra ele e falo, filha da mãe, você mata muita gente, você causa um monte de doença, e pra mim de inofensivo você não tem nada. Mas, de fato, ele é inofensivo. Você olha assim, ele é pequenininho, tem tanto bicho aí bem mais feio do que ele, e que às vezes não causa tantos danos como esse mosquito causa. Então, sim, é uma acertativa verdadeira isso também. Vamos ver se a 3 também é verdadeira? Bora lá. Acredita-se que o mosquito Aedes aegypti chegou ao Brasil pelos navios negreiros, uma vez que as primeiras aparições do mosquito se deram no continente africano. Sim, gente. Acredita-se, realmente, que foi dessa forma que o mosquito veio para o Brasil, tá? Tanto que é o continente africano, ele sofre muito, principalmente com a questão da malária, com o mosquito da malária, tá, gente? Então, é um continente muito parecido, por se tratar de características muito parecidas com as do Brasil, pelo clima, né? E o mosquito se adaptou muito bem ao calor, à umidade. São características interessantíssimas. A questão de ser muito bem arborizadas as regiões. Então, sim, acredita que sim, tá? Então, a alternativa correta aqui é todos os itens estão corretos. E é a nossa letra D, tá? Então, todas as acertativas estão corretas. Beleza, gente? Mais aí, uma curiosidade, mais conhecimento para você acertar na sua prova e também para o seu trabalho no dia a dia. Beleza, gente? Muito obrigado e até mais.